Seja muito bem-vindo, Ser de Luz, ao nosso nono dia de conexão com Mãe Maria. Este ser infinitamente amoroso e grandioso, repleto de luz e de amor. Hoje, vamos olhar para este ser, na sua grandeza, e vê-la à nossa frente, irradiando o amor a partir do seu coração amoroso. Este amor, que saindo do seu coração, vem em direção a nós. E nos cobre de luz, de paz, de amor. Essa energia que sai desse coração, é capaz de transformar toda a nossa frequência. Transformar toda a vibração do nosso corpo, ao entrar pelo nosso coração e se distribuir por todas as células do nosso corpo. Ao chegar até nós e nos acessar, nós somos tocados por essa grandiosa harmonia interna. Essa compaixão, que faz com que olhemos para nós mesmos, com compaixão. Com compaixão, essa compaixão que toma conta de nós e nos prende. Nós, ao recebermos este amor incondicional, nós olhamos nos olhos deste ser e recebemos também, a partir dos seus olhos, mais energia. Nós recebemos a energia da paz, que sai dos seus olhos e chega aos nossos olhos. Ao chegar aos nossos olhos, nos preenche de paz, acalma a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Acalma todas as circunstâncias e situações que passamos, faz-nos perceber que é possível olhar para tudo com outro olhar, com o olhar da paz. Receba mais dessa vibração de paz, direcionada a você. Perceba, perceba que das mãos também saem fios de energia douradas, que chegam até nós e nos acaricia. Acaricia, acaricia todo o nosso campo, todo o nosso ser. Nos preenche com essa delicadeza, este toque delicado e suave. Também, torna-se quase tangível para nós. Recebemos a delicadeza, a paz e o amor mais puro, vindo deste ser de puro amor, de doação, que é a Mãe Maria.